A pedido de alguns danuquenses ausentes, estamos aqui fazendo algumas imagens do rio Mucuri aqui no centro da cidade, ponte Magalhães Pinto onde nós podemos perceber que o nível do rio está ligeiramente acima do que estava nos últimos dias mas nada de grande impacto mas vamos ficar atentos aqui para perceber mudanças no volume de água que passa pelo rio você está assistindo aqui um vídeo onde nós mostramos a ponte Magalhães Pinto no centro de Nanuque cidade de Minas Gerais